Bota pressão, bota friseiro, atualizou de novo bebê, bora balançar! Tô me sentindo carente, e nunca mais me ligou Bateu saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, só sozinha animais Saudade da tua voz salienta, falando indecente, bota vai, bota vai! Ai, 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 eu gosto quando você senta, com a estrada de marrenta, ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, que só olhar de perigosa, com a gemidinha é bonita Ai, 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 eu gosto quando você senta, com a estrada de marrenta, ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, que só olhar de perigosa, com a gemidinha é bonita Tô me sentindo carente, e nunca mais me ligou Tô me ligou, bateu saudade da gente, no quarto botando o terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, só sozinha animais Saudade da tua voz salienta, falando indecente, bota vai, bota vai! Ai, 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 eu gosto quando você senta, com a estrada de marrenta, ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, que só olhar de perigosa, com a gemidinha é bom demais Olha o Bileiro Bora mais uma, atualizou de novo Se é sucesso, a gente toca Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Pode contar comigo pro que deve é E todos tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher E aí? Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto A paixona, bebê Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Pode contar comigo pro que deve é E todos tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brilho ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Siga pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu assumi meu love, love, por mais que eu prove Essa danada só quer me usar Com esse jeito saliente, tão indecente Ela faz tudo pra me machucar Eu cansei de correr atrás, já sofri demais Tô decidido o que é que eu vou fazer Vou arrumar um outro alguém, que me faça o bem Aí você chorando vem dizer Baby não me deixa não, baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão, baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão, baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão Eu assumi meu love, love, por mais que eu prove Essa danada só quer me usar Com esse jeito saliente, tão indecente Ela faz tudo pra me machucar Eu cansei de correr atrás, já sofri demais Tô decidido o que que eu vou fazer Vou arrumar um outro alguém que me faça o bem Aí você chorando vem dizer Baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão Baby não me deixa não Baby não, 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 não Não me deixe nessa solidão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri